Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu falarei nesse vídeo sobre o filme Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Gostei demais do filme, gostei muito mesmo. Fiquei muito feliz com o que eles realizaram, os produtores, a Kathleen Kennedy, o diretor J.J. Abrams, no roteiro junto com o Lars Kasdan e o Michael Arnett, e fiquei muito feliz com o resultado. Esse vídeo não tem, essa crítica não tem spoilers, então podem ficar despreocupados, não falarei nada da trama, e na sequência desse vídeo eu publicarei um com spoilers, pra daí debater pontos mais específicos da trama e poder falar com quem já viu o filme, enfim, mas aqui, sem spoilers, podem ficar tranquilos. É difícil, muita gente já tá perguntando, né, a composição é melhor do que qual outro dos filmes, né, é difícil avaliar porque os filmes, a trilogia original, ela passou por um teste que esse novo filme não tem como passar, por enquanto. É o teste do tempo, né, os filmes envelheceram muito bem, passou-se muito tempo e eles continuam bons, então sobreviver ao teste do tempo é o maior teste de todos. Então a comparação entre esse novo filme e os originais se torna difícil por causa disso, então você querer colocar ele acima de outros pode parecer um pouco de empolgação do momento, e você não colocá-lo também pode ser ressalva, então é meio difícil comparar. Mas sem dúvida nenhuma ele é um filme excelente, é um filme excelente de Star Wars, se é pra comparar, e na minha opinião, na minha avaliação, ele é muito superior à trilogia dos episódios 1 ou 3, muito mesmo. Ele está ali brigando pra estar ranqueado entre os filmes da trilogia original no mínimo. O filme tem muito da trilogia original, não só na história que se segue, mas nos aspectos técnicos também, ele parece se passar naquele mundo, não há uma ruptura, mesmo sendo 30 anos depois, mas em termos de design de produção, de fotografia, muita coisa se mantém. Apesar disso, não quer dizer que não tem coisas novas, porque essa equipe injeta coisas novas, traz coisas novas pra esse filme. O roteiro desses que eu já citei, ele traz muitos elementos que são similares, especialmente ao episódio 4, Uma Nova Esperança, mas também coisinhas dos outros dois, do episódio 5 e do 6, e eu até compreendo, você vai trazer de volta uma franquia após tantos anos, continuar uma história, há certas expectativas que o público tem, e eu acho que tudo isso também na avaliação tem que ser considerado. O trabalho que eles tiveram não é um filme feito do zero, com 100% de liberdade criativa, não é o caso. Eles estão mexendo com uma obra já estabelecida, com personagens já estabelecidos, então as escolhas que eles fizeram eu achei que foram muito acertadas nesse sentido, do roteiro. de trazer elementos com quais os fãs, especialmente, já estabelecidos da franquia, se sintam confortáveis e empolgados, mas introduzindo um monte de coisa nova. Então, apesar de certos bits do roteiro serem bem parecidos, iguais praticamente ao episódio 4, por exemplo, tem outras coisas muito diferentes, e algumas coisas fundamentais. Entre elas, os personagens novos. Os personagens novos são incríveis, eu assisti, no momento que eu faço esse vídeo, o filme já duas vezes, eu assisti na presteia da meia-noite, com a emoção, com os amigos, e foi demais, e também já no dia seguinte, a sessão também foi mó emocionante, porque todo mundo que estava lá estava vendo pela primeira vez, hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2015, eu posso dizer que os personagens novos, apesar do que eu falei anteriormente, do crivo, do teste, do tempo e da história, eles são incríveis, eles são excelentes, e eu não tenho dúvida nenhuma que o público que for assistir esse filme vai se apaixonar por esses personagens, óbvio, gostando do filme e tal, mas os personagens são extremamente cativantes, os novos personagens, o que é muito acertado, porque novamente, eles estão fazendo uma nova trilogia, e esse filme conta muito com o saudosismo, com a vontade de voltar para o que foi a trilogia original, então o elenco original está de volta, os personagens estão de volta, é grande parte, os principais, mas eles precisam, isso foi fundamental, eles acertaram muito bem, introduzir novos personagens, seguindo episódios 8 e 9, a gente não ficar tanto contando com o nosso saudosismo, com os personagens que a gente conheceu da trilogia original, mas com vontade de ver o que vai acontecer com esses personagens novos, e acho que eles foram muito bem sucedidos nisso, e trazendo nesses personagens algumas coisas que não existia, assim, sem muito paralelo na saga Star Wars, você tem alguns equivalentes, um dos personagens novos, o Paul Dameron, interpretado pelo Oscar Isaac, ele é um piloto muito bom, metidão, galã, então de certa maneira há uma referência ao Han Solo original, apesar do próprio Han Solo estar nesse filme, mas os outros dois, o Finn e a Rey, a Rey até uma coisinha ou outra pode ser similar com outros personagens, como a Leia, o Luke, enfim, tem, mas ela é uma força diferente, ela é uma personagem que eu fiquei apaixonado por dessa personagem, pela construção dela dentro desse filme, pelas dicas que eles dão do que é o passado dessa personagem, e pelo arco dela dentro desse filme, assim, é uma evolução incrível. E a atriz, a Daisy Ridley, uau, assim, que achado que eles tiveram, e é muito legal quando eles trazem um ator que não é conhecido, quer dizer, que a gente tem outras referências, e o ator é sensacional, é o caso da Daisy Ridley, o Finn, interpretado pelo John Boyega, o John Boyega eu tinha visto no Attack the Block, acho que a maioria das pessoas que viu o trabalho dele, deve ter sido nesse filme, muito bom também, o Finn, ele é bem, completamente diferente dos outros personagens de todos os outros filmes, até da trilogia de 1 ou 3, ele tem, ele é um garoto, e ele age muito como um garoto agiria naquela situação, mais perto que a gente teve disso, foi o Luke, no episódio 4, mas mesmo assim, não tanto, porque lá pras tantas ele já tem que assumir certas responsabilidades, então, quando ele encontra os colegas dele de academia, ele tem algo disso, mas definitivamente depois, não tem mais nada disso, no 5 e no 6, no 6 ele já é um mestre Jedi, ele parece já um adulto, e o Finn nesse filme, ele é engraçado, e cheio de malandragem, e meio inseguro, e o arco dele também é incrível, quer dizer, as decisões que ele tem que tomar, a história dele, isso foi mostrado no teaser, ele é um story trooper, que tem uma crise de consciência, então, muito interessante, muito divertido o personagem dele, mas só pra reiterar, a personagem da Rey é sensacional, e eu falei mais a respeito no vídeo com spoilers. E um outro personagem também que eu tenho que destacar, porque são notáveis na saga Star Wars, o C3PO e o R2-Z2, e nós temos uma nova adição ao mundo dos androides de Star Wars, que é o BB-8. Que coisa incrível, o robô, primeiro que quando eles mostraram que é aquele robô de verdade, que eles fizeram aquele mecanismo, e agora dá até pra comprar miniaturas que funcionam naquele jeito, rodando, o design é incrível, e a lente que tem no olho dele consegue passar uma emoção, ou mesmo foi feito com o R2, e eles conseguiram ir além com o BB-8, por causa da movimentação mesmo dele, que possibilita mais expressão, o design de som novamente, do Ben Burt, dando vida a esse personagem, teve consultoria até de atores na criação dos sons, da voz do BB-8, que não é uma fala, é um sonzinho de robô, que nem o R2, mas que personalidade, que incrível, é uma presença de cena, e outro personagem que, e pelo que eu já tenho visto aí nesse dia de estreia que eu vi nos comentários das pessoas, tá todo mundo louco pelo BB-8, então todos os personagens novos, especialmente esses principais, são muito bem construídos, muito bem interpretados, as escolhas foram muito boas, de que roubo tomar com a saga, de que tipo de personagem a gente vai trazer para serem os protagonistas dessa nova saga, foi muito bem escolhido. Fotografia do filme, como eu ia dizendo no começo, ela segue uma linha similar à original, especialmente no começo, que se passa no planeta de Jakku, fazendo referência à Tatu Mini, do filme original, o timing, inclusive, da montagem do filme, até mais ou menos, acho que até o final mesmo, é bem similar ao ritmo do episódio 4, em que a gente tem a apresentação um pouco mais cadenciada dos personagens no começo, um personagem se encontrando e se conhecendo, enfim, é similar ao que acontece, mas traz coisas novas, traz coisas do, da fotografia da Mindell e do diretor, o J.J. Abrams, que faz um grande trabalho aqui de direção e no roteiro, como eu já disse, ele imbuia as cenas com uma energia muito grande, então tem várias sequências em que a câmera não tem um corte, não são grandes planos de sequência, são planos de sequência curtos, os Warners, que é bem comum na filmografia do Spielberg, então são planos que duram um pouco mais, um minuto, um minuto e pouco, e a câmera não existe um corte, a câmera segue a ação, então ela está aqui, não tem um corte, a gente continua acompanhando aqui uma outra parte, e isso dá um ritmo muito bom para a narrativa, e ao mesmo tempo eles criam planos belíssimos e icônicos, coisa que a trilogia original fez com, e aí tem muitos planos consagrados, que estão moldurando quadros e camisetas das pessoas, enfim, e esse filme também já tem vários planos que são memoráveis, cenas lindíssimas, enquadramentos evocativos, então isso é demais. A trilha sonora, novamente, pela sétima vez do John Williams na saga, muito boa, e é muito legal, porque diferente da trilogia do 1 ao 3, em que a trilha continua sendo um ponto forte, o John Williams fez um uso de coral na trilha na ocasião, especialmente no episódio 1, que ele trouxe a faixa célebre de Duel of the Fates, uma nova sonoridade, digamos, e mesmo estando no universo Star Wars, com esses novos elementos, por exemplo, coral. E nesse, não, ele segue um pouco mais a risca do que foi feito na trilha original, mas por quê? Porque existem os personagens em comum, então a gente tem a volta do Han, da Leia, do Luke, do tema da Força, da Millennium Falcon, então ele pode retomar temas, e é muito bom, é muito legal, isso também tem um pouco a ver com o saudosismo, bastante, na verdade, mas é muito legal ver ele trabalhando esses temas, e os desenvolvendo de uma outra maneira, por causa da evolução dos personagens, enfim, anos depois, em situações diferentes, e ele traz novos temas também. Confesso que na primeira sessão que eu assisti, não saí com nenhum dos novos temas na cabeça, mas na segunda vez que eu assisti, o tema da Rey já começou a pegar. A primeira vez que ele aparece é muito bonito, ele aparece de uma maneira bem sutil, com poucos instrumentos, não com a orquestra inteira, e é muito bonito. E aí depois, na segunda vez que eu assisti, eu fui reparando que ele está durante toda a projeção, e é um tema bonito. Os efeitos são, como havia de se esperar, incríveis, muito bons, produzidos majoritariamente pela Industrial Light & Magic, e o design de produção é demais, eu gosto das coisas que eles deram uma atualizada, por exemplo, em algumas das naves, os X-Wings, que são minhas naves favoritas, eles têm um design um pouco mais alongado, eles são um pouco mais finos, com uma cor mais escura na pintura, mas a base é a mesma, eles não fizeram grandes locuras, isso é uma atualização, 30 anos depois, como são esses casos, então eu achei bem legal. Os TIE Fighters também são mudanças sutis, mas que fazem um grande efeito, os novos TIE Fighters, eles impressionam, eles são muito bonitos e chamativos, eu achei muito legal. E algumas naves novas que aparecem, enfim, também com um design bacana, tem uma nave principal, um amigo meu apelidou de Morcegão, ela é bem interessante, e os cenários, isso é muito legal. Com muitos filmes, isso é uma grande discussão, só efeito especial, só fundo verde, tudo criado em CG até os ambientes, é uma grande birra que todo mundo tem até hoje com os episódios 1 a 3. E com o cinema moderno em geral, quando fazem tudo sem usar coisas reais, efeitos reais, sets, maquiagem, e eles usam aqui, eu gostei muito disso. Então você vê sets, você vê fantasias, maquiagens, figurinos, maquiagens, e isso traz uma verdade, tem um plano em que um personagem é um traveling, e o personagem está correndo de um ponto ao outro, a câmera acompanha esse personagem sem corte, e isso é uma locação com um cenário. E se não fosse assim, e no caso da trilogia nova, não é mais nova, mas do episódio 1 a 3, tem cenas assim, e não é um cenário de verdade, e você percebe, e... Então quando é de verdade, tem uma sensação um pouco diferente. Apesar disso, né, apesar de não ser... Enfim, tudo... De ter esses cenários e tal, também tem os efeitos especiais, também tem os efeitos CG. E que são muito bem feitos, executados, mas o legal é a junção dessas duas coisas. Eu confesso que alguns personagens criados digitalmente, que não me agradaram 100%, porque eu achei que eles poderiam trazer... Personagens importantes, novos personagens que são importantes. Eles poderiam trazer o que foi feito na trilogia original? Eu não sei, mas eu não sei se tem muita ilusão na minha cabeça. Eu continuo achando o Yoda de boneco tão superior à versão digital, então eu gostaria de ver novos personagens dos importantes, criados também com maquiagem, bonecos, enfim. Mas alguns personagens novos introduzidos nesse filme são CG. Enquanto muitos personagens secundários, coadjuvantes, figurantes, tem uma cena que tem uma figuração muito grande de raças helenígenas, e a maioria você vê, esmagadora, é tudo maquiagem mesmo, como nos filmes originais. Isso é muito legal e traz uma qualidade, uma veracidade ao filme. Sem spoilers, terminando a análise, Gostei muito do filme. Como eu disse no começo, não é um filme feito do nada, eles têm um legado a preservar e novos espectadores a conquistar, então eles têm que pensar muito bem, calcular muito bem o que vai ser feito, e acho que eles foram muito felizes na execução, nas escolhas que tiveram de elenco, de história, de trazer a equipe, atores da trilogia original, junto com pessoas novas, com ideias novas, personagens novos, e o resultado é belíssimo, um filme muito bonito, empolgante, emocionante, e que faz jus ao legado de Star Wars. No próximo vídeo eu falarei com spoilers para discutir o filme, com quem já viu, enfim, e espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários, os seus, enfim, se gostaram, não gostaram, o debate já sobre o filme, por favor, não escrevam nada de spoiler assim, sem dar um aviso antes, porque vai que o pessoal está lendo, não sei, vão respeitar quem não viu, porque é sacanagem, quem tem que ver pela primeira vez e poder ter essa experiência. Mas é isso. Muito obrigado, como sempre, pela audiência de vocês, pelos comentários, na rede social, na página do Facebook, no Twitter, aqui no YouTube, no Instagram, e nos vemos no próximo filme, não, no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Tchau.